Zezinho Zezinho Eu te amo Serei sempre sua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito pouquinho Pra ser seu amado O pai de Maria O sujeito malvado Cismou de garfim O amor das crianças Pegou um chicote Que tá lá bem Falou pro Zezinho O coro tu danças A minha filha É bonita E está nas alturas Você não alcança Moleque afirmado Cachorro sem dono Pegue seus trapos E faça mudança Zezinho recebe Um golpe profundo E sobe no mundo Cheio de esperança Passaram três anos Correram de peça Maria solteira Zezinho solteira O pai de Maria O sujeito ambicioso Parou outra filha Por sem terceiro O velho careca Feio e barrigoso Mas sono do mundo Com muito dinheiro Pobre Maria Pobre Maria Detestava o velho Queria o Cessinho Seu amor primeiro Mas o pensamento Só estava mais tarde Pra ser realizado No mês de janeiro Quem morrer do mundo É bom dia Cheguei na partida Cessinho escondido Te procurou Maria E falou desse jeito Existe um bom Deus Que está nas alturas Ele é bom demais Faz tudo perfeito Sou um caboclinho de sangue na rua, de credo alça e quebra o peito. Minha Maria, você vai ser minha, de agora em diante, meu plano está feito. Se um dia eu ficar, você se casar, voltar estarei pra ser pujo nesse peito. Chegou o grande dia do casamento, Maria de Branco estava ali. Bastante capangas e guardas armados, chegava a igreja, guardava a medida. Zezinho, a coitado, esperava notar, fugiu com Maria, sobeu na sordina. O Zezinho deu um golpe de mestre, só mesmo contando, ninguém imagina. Lá na igreja, ninguém desconfiava, meu Zezinho estava dentro da batida. Eu quero ouvir os aplausos mais forte, mais forte.